Deixa eu botar o Davi Fala, seu Francisco, beleza? Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você Parece uma pergunta boba, mas não é não As vezes as pessoas tem essa dúvida Eu vi essa dúvida, essa semana Pelo menos umas 3 vezes O que é melhor? O cara ter duas motos Ou o cara ter uma moto coringa Que faça tudo Entendeu? Tipo o cara passear Viajar, andar na cidade Fazer o corre dele do dia a dia Ele fazer com uma moto só Ou ter uma moto mais simplesinha Pra ele poder fazer as coisas na cidade No dia a dia E outra moto pra ele poder dar uma passeada Um pouquinho mais forte, pra ele poder dar uma passeada por aí Uma viajada, né? Se divertir O que você acha? Porque tem que pensar em tudo, né? Gasto de combustível, seguro Se é visada ou não Tem aquela complicação, né? O que você acha? Da visão Depende da condição financeira da pessoa, cara Depende muito da condição financeira E do pensamento Da racionalidade da pessoa Vou dar um exemplo Tem pessoas que entendem E entendem muito bem Que o veículo é um passivo E que não vale a pena você ter muitos veículos Pelo fato de você pagar imposto Ter gasto Manutenção Você não vai rodar com todas as motos ao mesmo tempo E é mais gasto do que Do que você usar Você gasta mais do que usa Então moto é passivo, cara Então pra essas pessoas mais racionais E que pensam em rentabilidade É um prejuízo Não existe aquela questão De que moto traz um benefício Subjetivo Que é o prazer Então Nesse caso Dessas pessoas Cara Eu apoio totalmente Que a pessoa tem uma moto Uma moto coringa A exemplo da CB500X Que na minha opinião Hoje é a moto mais coringa que tem CB500X É uma moto que dá pra viajar Bem Dá pra rodar na cidade Bem Ah tio Chico Mas você não fala sempre da Lander É A Lander é uma moto Que dá pra rodar na cidade Muito bem Mas não dá pra viajar Muito bem Você viaja Devagar e sempre Dá pra viajar Dá mas 100 por hora Né 90 100 por hora Com garupa Piorou É 90 Com picos de 120 e tal Mas é aquela moto Devagar e sempre Então ela não é uma moto ideal Pra você fazer tudo Mas é uma moto mais barata Uma moto que custa 23 e 25 mil reais Absurdo Mas uma moto coringa Hoje na minha opinião É a CB500X Cara Essa é uma moto coringa Aqui no Brasil Pra pessoa que é muito pragmática É melhor ter uma moto Cara Por que? Você vai pagar um imposto Vai pagar uma manutenção Vai pagar Combustível Uma moto só E é isso aí É uma moto que você vai poder Ir pro trabalho Voltar Com bom consumo E vai poder fazer o rolê No final de semana Então Hoje Se vocês me perguntarem Eu já falei isso Nas lives Tio Chico Venda tudo Sei lá Se eu pensar em Transferir As motos que eu tenho Num capital Comprar Um Um sítio Um terreno Ou Sei lá Um prédio Um prédio Um apartamento Um sítio Sei lá Mudar de vida E querer vender tudo Ou me mudar mesmo Que eu não sei se Eu por exemplo Eu querendo me mudar Pra um lugar Mais distante Eu não sei se eu tenho Como levar todas as motos Entendeu? Imagina o gasto que eu vou ter Ou então eu teria que levar Os pouquinhos Se eu quisesse manter tudo Mas o ideal seria Eu me libertar de tudo E Transformar isso em capital Então Se eu tivesse que me libertar De tudo Vender tudo Eu pegaria uma CB500X hoje Eu pegaria uma CB500X Essa é a moto Na minha opinião Que eu faria Absolutamente tudo Mas A pessoa que gosta De moto mesmo E não pensa Nesse pragmatismo De que moto É um passivo E não vale a pena Você ter Esse prazer Essa subjetividade Em consequência De você perder dinheiro Ou ganhar Enfim Ganhar dinheiro Você não ganha Mas A não ser que você seja Profissional Da área Como eu sou Ou profissional Das duas rodas Aí vale O cara que não pensa Nesse pragmatismo Aí vale Você ter uma moto De baixa cilindrada Como eu falei Que muitos amigos Que eu tenho em São Paulo Eles tem Big Trail São Paulo é proibitivo Vocês que são de São Paulo Você também dá visão Você que é de São Paulo Você sabe que é proibitivo Tem uma Tiger Uma BMW E esses meus amigos Eles tem E eles andam Com uma moto Ou uma scooter Que você nem imagina Eu não vou ficar dando bola Aqui dizendo quais são Mas os caras andam De scooter De moto pequena Você não dá nada Você diz assim Não Os caras estão de boa E é isso E os caras tem big Aí faz o que Final de semana Os caras tem um esquema Obviamente que eu não vou falar Os caras tem um esquema No final de semana Usam as motos E durante o dia O dia a dia Semanal Scooter Uma moto pequena Ou até coisas mais Diferentonas ainda Mas não dão bandeira E eles tem dois veículos Agora tem um perfil Que é do cara Que é apaixonado Por isso que é assim Eu não critico Sabe Porque prazer É um troço Muito relativo Tem um cara Que ele tem prazer Em ter E o sonho De ter Todos os tipos De moto Pra poder rodar Em cada estilo É uma Realização Como eu vejo Muito nos canais De carro Que tem gente Que gosta de ter Uma velharia Um carro velho Uma lasanha E é prazer O cara quer ter O prazer De ter uma lasanha Ou o cara Quer ter um prazer De ter um FUCA Eu mesmo Eu sempre quis ter um FUCA Por que eu não tenho Um FUCA hoje Porque eu não tenho Onde parar um FUCA Eu vou deixar Num lugar Que não é apropriado Pra um FUCA Sabendo que o carro Enferruja Que a lataria Da época Não é apropriada Não aguenta Então Nesse caso Eu sempre quis ter Mas não dá velho Da mesma forma Que eu tive que Me desfazer De algumas motos Mais antigas Porque não dava Não tinha condição De mantê-las No local específico Então assim Eu não critico Mas tudo vai depender Do pensamento Da pessoa De querer manter Uma moto a mais E pagar por isso Ou ter uma só E resolver tudo Com uma moto só Aí tem aquela questão Se você quiser Ter uma BIG Uma moto BIG Pro dia a dia E pro rolezão Aí você tem que entender Que a BIG Dependendo do lugar Você vai correr risco Vai pagar um seguro alto Vai ter consumo de pneu Pra ir pro dia a dia Não vale a pena Mas você vai ter Que pagar por isso E final de semana Você vai se satisfazer E você vai ter uma moto só Ou você vai ter uma BIG Você vai deixar lá No final de semana Vai deixar em casa Durante a semana Vai ter uma moto menor Durante a semana Pra ter aquele corre E vai desfrutar da BIG No final de semana Mas vai pagar por isso também Ou você vai ter uma moto Só pra fazer tudo Entendeu? Depende muito do bolso E da mentalidade De cada um, cara Não tem regra pra isso E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado